Abre a câmera aí, Fabrício. Bom dia, Ricardo, tudo bem? Bom dia, Jomara, bom dia a todos os pessoal que estão nos assistindo em casa. É um prazer estar aqui contigo de novo, poder conversar um pouquinho sobre os eventos do clube. Isso aí. Como é que está a experiência aí dessa... Olha, é um trabalho... Desapeador, né? Exatamente, um trabalho árduo aí que a gente resolveu abraçar, mas gratificante também ao mesmo tempo, porque a gente consegue ver as pessoas se gostarem do nosso trabalho, né? Então é muito gratificante nesse sentido. Com certeza. Ricardo, a gente... Acho que o primeiro grande evento aí que já marcou a nova diretoria foi o Carnaval. Sim. A realização do Carnaval. Na verdade, o primeiro evento dessa nova diretoria, né? Que foi um marco inicial para a gente, como a gente estava iniciando esse novo processo, uma diretoria nova, pessoas novas. E aí foi o Carnaval que vocês tiveram lá cobrindo com a gente, né? E pelo que eu ouço das pessoas comentando comigo, todo mundo gostou muito do Carnaval, teve algumas inovações, algumas mudanças, né? Mas que todo mundo acabou gostando muito. Então, porque o Carnaval já é uma tradição do Grêmio, né? Mas sempre trazer mudanças, inovações, sempre tem uma coisinha para melhorar. Certamente para o ano que vem, mais novidades, né? Com certeza, cada vez a gente vai aprimorando, a gente observa os erros, quem está de fora, né? Para cada vez ter uma qualidade maior. Às vezes não são nem erros, né? São coisas que, olha, isso aqui... Ajustes, né? Ajustes, exatamente. Ajustes, exatamente. Porque envolve muitas pessoas, é um evento que é aberto não só para o associado, como todos os eventos do Grêmio, né? Sim, todos. Sociais, eles são abertos para a sociedade geral, né? É, eles são feitos para o sócio, mas a gente abre para as outras pessoas, até para as pessoas conhecerem o clube, os eventos que são feitos, como é feito, até para poderem se associar, né? Para conhecer como é que é. Muito bem. Dentro desse calendário aí social do clube, vocês resolveram trazer algumas novidades e alguns eventos que não fazem parte, que não existiam, né? Isso, que não existe nada. Um deles é esse que vai acontecer em maio agora, o Golden Night. Isso, são eventos novos, digamos assim, que não estavam na grade normal do clube, né? Então a gente se propôs a fazer um evento diferente, que é um evento, um jantar dançante, que é o Golden Night, no dia 26 de maio agora, né? E é um evento que a gente procurou resgatar, digamos assim, os antigos bailes, né? Que já existiam, se a gente se lembrar, antigamente era feito o baile da polícia, que tu deve se lembrar bem disso, que é um baile diferente, um baile mais requintado, né? As pessoas, como tu mesmo falou, vamos se arrumar de uma maneira diferente, curtir um ambiente diferente, com uma decoração diferente. Eu até brinco, é para o pessoal da melhor idade, né? Não é para gurizada, não é. Não é para gurizada. Não é para os casais se divertir, não que não possam ir solteiro, namorados, enfim. Mas para as pessoas terem um ambiente para conversar... Da nossa idade, então. Isso, da melhor idade, né? Que aprecie uma boa música. Pessoal mais maduro, né? Isso, exato. Não vai ter funk, né? Aquela curada, nada disso, né? Então, uma boa música, uma boa comida, né? A pessoa passar momentos agradáveis, poder se divertir, aproveitar e descontrair. Nesse momento que a gente está vivendo, uma pequena crise no Brasil aí e tal, nessa troca de governo. Dar uma relaxada. Isso, exatamente, né? Então, é essa ideia. Mas, tu sabes que eu estava... Foi ontem, foi ontem. A gente estava aqui conversando sobre essa questão que a gente ainda tem uma... O pessoal diz assim, ah, eu tenho sequelas da Covid, né? E eu digo assim que a gente tem sequelas emocionais também da Covid, né? Que a gente ainda está numa ressaquinha pandêmica, assim. A gente tem saudade desses eventos, né? Tem saudade de festejar, de estar em grupo, né? De se arrumar a mulherada aí que sofreu na pandemia, né? Não tinha para onde ir, botar um salto, se arrumar, fazer uma maquiagem. E agora com essa... Eu costumo brincar, o pijama virou roupa de gala, né? Exatamente, né? Então, na verdade, isso tudo é muito bom e vem, assim, matar essa saudade. E nesse caso desse evento, tipo o Golden Night, realmente, sabe, Ricardo? A gente ouve muito das pessoas, assim, da nossa faixa, ai, como eram bons aqueles eventos e tal, não sei o quê. E é isso mesmo que vocês tentam resgatar aí com o Golden Night. Isso, exatamente. Porque a gente se... A nossa proposta era trazer uma música de qualidade, tanto é que nós vamos ter duas bandas, né? Vai ter... A gente trouxe um dueto de Caxias do Sul, da Serra, acostumado a tocar em todas as vinícolas, então, a Gisa Londeiro e o Léo Brum, então eles vão fazer um som acústico durante o jantar, né? E depois, ai, entra o baile para as pessoas dançarem, que vai ser com a banda Scorpions. Tá. Então, banda conhecida, repertório conhecido. É uma banda que agrada todos os... Exatamente. E a ideia da comida, a gente pensou em fazer um pouco diferente do tradicional, porque normalmente são aqueles bifês, né? Onde a pessoa se serve e tal. Então, a gente pensou em fazer um pouco diferente. Como essa é a diferença? Vai ser um jantar à francesa. Então, a gente contratou o Tales Laureano, que é um chefe ali de Criciúma, renomado, já esteve fora do país. Conheço o Tales. Já trabalhou no Costão do Santinho. Então, comida de qualidade, uma pessoa extremamente... Como é que eu vou dizer? Eu nunca... Vou ser sincero contigo. Eu nunca provei a comida dele, mas de todas as pessoas que a gente falou e agora tu me disse... Conheço o Tales. Conhece. Falei com ele, tratei, tratamos o cardápio. Extremamente profissional. Profissional, incrível. Então, a ideia que a gente teve foi o seguinte. Fazer uma mesa de frios, para as pessoas chegarem e já terem um aperitivo, né? Enquanto vão bebendo alguma coisa. Depois vão ser servidas três entradas. Isso tudo na mesa, as pessoas vão ficar sentadas, né? Depois da entrada, nós vamos ter um prato principal, né? Também servido na mesa francesa. Depois nós vamos ter duas sobremesas. E depois, quando mais na madrugada, uma hora, uma e meia, vai ser servido um hambúrguer. Então, uma pessoa... Para dar um up na galera. As pessoas perguntavam, ah, mas a francesa a gente não come bem, porque tem pouca comida. Olha, gente, não é pouca comida. As pessoas sempre ficaram pensando, ah, o buffet eu me sirvo bastante. Não, mas é que as pessoas têm aquela ideia, assim, né? De que, ai, comida de chefe é aquela coisinha, assim, tudo muito enfeitadinha e comida que é bom ou nada. Mas não é, não, gente. Não é. E é bastante. Existem perfis assim? Existem, claro. Mas, nesses jantares, não, os chefes capricham. Ninguém está comprando. E é uma comida mais elaborada, né? Tem que ser servida na mesa, porque ela vem num prato especial e tudo. Então, como tu falou no início, é um jantar diferente. E, gente, é diferente, né? Porque é sempre a mesma coisa, né? Eu não sei. Eu adoro, né? Mudar. Eu adoro. Eu acho que a proposta é excelente. E, assim, cada um, cada um, né, Ricardo? É o que a gente estava aqui falando antes. Eu não gosto do negócio de buffet, né, gente? Eu já teve eventos, assim, ó, que tinha buffet. Então, eu já fui jantada, como diz o outro, né? Para não... Não gosto de fila, não gosto... Daí tem aquela coisa... Ai, daí tem... O povo vai primeiro daquela fila enorme e tal. Eu acho excelente. Então, de parabéns. Minha opinião, né? É, é que as pessoas não estão muito acostumadas, porque... É uma diferença, né? Então, é isso que a gente se propôs, justamente é isso, né? Para as pessoas ficarem confortáveis. Vai ter garçom servindo na mesa, bebida, comida. E aí, depois, sim, levanta, troca, vai, dança. Então, a ideia, justamente, foi essa. Só que uma das inconvenientes, ou não, digamos assim, é que a gente teve que limitar o número de ingressos, né? Tá, isso que eu ia te perguntar agora. Em função desse serviço, né? Porque é todo mundo sentadinho e tal. Todo mundo sentado. Mesas com quantos lugares? As mesas vão ser de oito pessoas, quatro casais por mês. Tá. E a gente vai ter um limite máximo de cinquenta mesas. Então, a gente não pode passar, tipo, terminou os ingressos, não adianta... Ah, me cons... Não tem como ajeitar. Infelizmente, a gente tem um número X de pessoas que vão poder ficar bem confortáveis, bem servidas e poder apreciar uma noite agradável. Tá. Não tem como a gente ir colocando mais gente. Então, a gente avisa por as pessoas comprarem, né? Até porque, certamente, vocês vão deixar ali uma pista de dança. Claro, uma pista grande de dança. Então, já toma um espaço. Exatamente. E as mesas confortáveis para as pessoas poderem circular, não ficar aquela coisa apertada, né? Então, tudo isso foi pensado nesse sentido, a decoração com o sofá, para as pessoas sentarem, conversarem. Então, a ideia é essa, é fazer uma noite diferente, né? Esse é o princípio. E a ideia também é botar esse tipo de evento na grade do clube, para se tornar uma coisa que aconteça sempre. Exatamente. Como é o debutante, como é o carnaval, como é a feijoada. Vamos ver como é que vai ser, a expectativa é muito boa, né? É o que eu ia dizer agora. Tem que ter o primeiro, né? Para... É o piloto, né? Vamos chamar. Exatamente. Depois faz os acertos que sejam necessários fazer. Acho a proposta excelente, acho que agrada o nosso público daqui, né? Os associados do Grêmio, em primeiro lugar, né? Que certamente vocês pensam primeiro no associado. É um evento para toda a região, né? Vai agradar a toda a sociedade aí de toda a região, tenho certeza que vai ser sucesso. Como é que está a questão de disponibilidade aí de meses? Bom, a compra dos ingressos, né? Ou mesa, ou ingresso individual, o pessoal pode escolher. E pode uma turma aí de amigos comprar a mesa. Claro, se quiser. Tipo, eu tenho um grupo, queria sentar junto, não tem problema. Os ingressos estão na secretaria do clube, diretamente da secretaria do clube, falando com a Gabi lá. A disponibilidade de mesas, eu não sei te passar agora como é que está o espelho, porque a procura é diária, né? Mas tu chegando lá ou ligando lá para o clube, ela pode te passar. Já vou dizer que as mesas mais próximas ao palco, provavelmente já estão tomadas, né? Isso é óbvio, porque a pessoa já vai comprando, por isso que a gente avisa, né? O valor do ingresso para o casal ficou R$380,00 e o individual R$200,00, certo? É um ingresso um pouquinho mais caro. Uns acho caros, uns baratos. É muito relativo, porque é um evento novo, como a pessoa não tem uma referência, né? Mas a pessoa vai se sentir bem e, na verdade, não vai sair caro. Vou dizer aqui e vou garantir isso, gente. Vai ser muito legal e vai ser uma noite agradável e vai valer a pena o investimento. Até eu quero agradecer isso que me permite. É assim, se tu fores jantar fora hoje, né? Um casal, forem em um restaurante bacana, servir, né? Vai lá com uma bebida e tal, vai gastar aí uns R$500,00. Mas, tomar uma garrava de vinho, tá, não vai fugir disso. Ali, já está o jantar, já está o baile, já vai ter uma anoitada, né? E aí, claro, a bebida parte. Com pessoas que tu vai conhecer, conhecidas, que tu vai se relacionar, entendeu, né? Até se tu me perdi, eu quero agradecer, porque uma das que viabilizou esse nosso projeto, alguns parceiros nossos, que é a Coopera, o Paraíso das Noivas, a EDECOM, que é uma contabilidade de Maracajá, como tu disse, abrangendo toda a região, o Arroz Tiavena, o IMAS e a AM Formaturas também, que nos ajudaram aí, nossos apoiadores, para viabilizar esse projeto novo, né? Sou de bola. Então, esse valor aí que eu ia te perguntar, ele tem diferença para o sócio e para o não sócio? Não, como é um evento, desculpa, um ingresso relativamente alto o valor, então a gente conseguiu, junto ao nosso conselho, que o ingresso do sócio e o não sócio fosse o mesmo. Mas, com detalhe, a prioridade é do sócio, então a gente abriu para os sócios. Primeiro. E depois vai ser comercializado para não sócios, né? Porque, teoricamente, pela lei, o estatuto do Grêmio, o ingresso tem que ser o dobro, então aí ficaria inviável, né? Porque já é um ingresso caro e tal. E aí o pessoal do conselho se sensibilizou, né? E resolvemos manter o mesmo valor para todo mundo, né? Perfeito. Mas, claro, a prioridade, tipo, todos os associados compraram em todas as mesas, compraram, né? Então a prioridade é do associado. Com certeza, muito justo. É, dia 26 de maio é uma sexta-feira. Sexta-feira, a partir das oito e meia da noite, a gente vai abrir o salão. E o jantar está previsto para, a partir das nove horas, começar a servir o jantar e já começa o dueto a tocar aquela música acústica ali para acompanhar o jantar. Maravilha, adorei. Vamos aproveitar que o Ricardo está aqui. Se alguém tiver aí, queira mais informações aí sobre a Golden Night, pode mandar aí para a gente ou pode entrar em contato direto lá no clube. Só mais um detalhe, antes que eu me esqueça, que agora me veio. O traje, a gente colocou o traje social. Tá. Por quê? Não é para pessoas que... Mas assim, como a gente vai fazer uma decoração legal, um ambiente legal, uma refeição diferenciada, então a gente não vai ser gala, então a gente aboliu, mas um traje social. Então paletó, gravata, calça social. Gente, eu vou ser bem sincero, não vamos permitir calça de brim, não vamos permitir tênis, porque eu sei que existe uma moda hoje de a pessoa ir com um terno, com um tênis. Não, vamos sapato social, calça social, blazer. As mulheres não precisam ser de longo, mas, né? Tá, um vestido social. Um vestido social, aí eu não sei muitos detalhes dessa parte feminina, né? Mas tem o Paraíso das Noivas ali que pode nos ajudar, pode entrar em contato com eles, já até falei com eles a respeito disso, para dar uma orientada no pessoal. Então não é aquele glamour de um baile de debutante, mas... Não é um baile de gala, mas é um evento social. Ou seja, né, minha gente, é para ir arrumadinho, como diz o outro. E isso é legal, Ricardo, porque assim, ó, é o caso do baile de debutantes, né? Isso movimenta a nossa economia também. Então o Grêmio Fronteira, trazendo cada vez mais, né, eventos, inovações e tal, ele está colaborando com a economia local e regional, né? Por quê? É inevitável. Mulher é mulher, né, minha gente? Tem um evento para ir? Olha, no mínimo, um brinco, uma maquiagem, uma escovinha no salão, um sapato novo, alguma coisa vai acabar investindo. Então gera um movimento econômico para a nossa cidade, para toda a região, importante. Então é um papel também, né, enquanto sociedade, que ao promover um evento desse, está movimentando uma série de coisas. Exatamente. Essa é a ideia do clube também, quando faz esses eventos, gerar e mexer com a economia, né? Porque, na verdade, a gente sabe que o clube tem uma influência muito grande nesse sentido, né? Com certeza, é a mulherada marcando salão, às vezes até um setor informal, tipo, ah, precisa de uma babá para ficar com os filhos, para poder ir no baile. Se a gente parar para pensar, gente, movimenta muita coisa, e isso é muito bom, é bom para todo mundo, muito bem. E é importante que todo mundo vá, né, alinhar, depois as fotos ficam bacanas, né? Está suscente bem, né? Claro, é ótimo. Bom, vamos aproveitar que o Ricardo está aqui, diretor social, vamos botar ele no fogo aí, que eu quero saber, né, que eu pergunto, né, minha irmã, o que eu ganho é um não. Quero saber aí, para o longo do ano, como é que estão aí já os preparativos. Semana que vem a gente vai receber aqui a Débora Antunes, junto com a Michelle Ausen, especificamente para falar sobre a questão do bairro dos debutantes, mas já dá para a gente dar uma, trazer alguma coisa aí, tem alguma novidade, conta aí para nós. Vou falar algumas coisas. Eu gosto de spoiler. Vou falar algumas coisas porque, assim, até corrigindo um pouquinho, eu sou diretor de eventos e a Débora é diretora social. Ah, é verdade, verdade. Na verdade, se mistura muito social. É, se mistura, né? Eu até brinco com a Débora, a gente está sempre junto, né? Sempre os dois. Mas, assim, o baile de debutante esse ano, a data dele vai ser 4 de novembro, né? E o pré-baile vai ser em outubro, não sei se a gente precisar, é certinha a data, mas o baile... Novembro, então. É, 4 de novembro, o baile, né? Permaneceu, então, como no ano passado. Do ano, da última vez, é. Tá. Porque isso, na verdade, a gente começou a falar com as pessoas, e, principalmente, as mulheres gostaram mais de tirar do inverno e colocar mais para o verão. É, porque o baile era sempre em setembro. Eu sei que eles sempre casavam ali perto do meu aniversário. E setembro, até por ser o meu aniversário, é um mês, assim, muito doido. Exatamente. Eu já tive aniversários, assim, com calor, com chuva, com vento, com frio, com tudo, é verdade? É. E as mulheres gostaram mais, porque daí não precisam, então, né? Se preocupar com... A roupa, cabelo, aquela coisa, ficou mais agradável, né? O homem, até, não mudava muito. Não muda muito. O homem é bom no inverno, né? Daí foi mantida essa data, né? Tá, novembro, então. Exatamente, 4 de novembro. Pré-baile em outubro. Outubro, as inscrições das meninas que já começaram a ser feitas, né? Elas vão até a metade de junho, se não me engano, até o dia 15, tem inscrições das meninas, né? Vamos ser em torno de 10 meninas, essa é a programação. Tá, ótimo, um bom número. Para não ficar um número muito grande. É, senão fica muito longo aquela parte do... O baile vai ter algumas novidades também. Eu não sei se eu posso adiantar, depois a Débora vai me cortar o pescoço, mas eu já vou dizer. Tem algumas ideias, né? Diga, diga. Que estão surgindo, né? Não foi fechado, batido o martelo, assim, porque, assim, a Débora que está cuidando mais dessa parte do baile de debutante, Mas a ideia é, tipo, a gente ter um serviço de finger food também durante o baile. Para as pessoas, todas as pessoas levam, principalmente as debutantes, levam aqueles salgadinhos para... Aí tem que levar o salgadinho à tarde para o clube, para meia-noite, fica frio, leva na mesa aquelas caixas. Então, tem uma proposta diferenciada agora de a gente oferecer esse serviço, Provavelmente com finger foods durante o evento, né? Porque o evento se divide em duas partes. O início, onde já entra todo mundo e tem a apresentação dos debutantes. E depois, quando acaba a apresentação, entra o pessoal que a gente abre, né? Que vem mais agorizado e tal. Então, esse serviço seria... A primeira parte, normalmente, é mais, assim, a família mesmo, né? A social, né? Aquela parte de apresentação das meninas e tal. Então, nessa primeira parte que seria oferecida essa... Isso que nunca foi feito, né? Essa parte de finger food, que é uma refeição durante, que é um evento que demora. A apresentação das meninas, a dança e tal, né? Então, já é uma inovação que a gente está pensando em fazer. O baile tem a Michelle, que está coordenando, né? O baile junto com a Débora. Então, tem algumas inovações que vão ser feitas, mas aí eu vou deixar para elas passar especificamente. Pode chegar para torcer elas aqui, que eu quero saber tudo. Aí elas vão te dar mais detalhes, assim, de como... A Michelle tem muita experiência, né? Isso. Já trabalhamos com a Michelle também. E, assim, as ideias já surgiram, né? Umas ideias novas aí. Mas a expectativa é se fazer um baile muito legal também, muito, assim... Com inovações. Com inovações e no sentido, assim, um baile... Como o carnaval a gente falou, que antes era muita gente e nesse último carnaval que a gente fez agora, que foi o primeiro da nossa diretoria, a gente enxugou um pouco e ficou melhor porque se tornou mais confortável, digamos assim. A ideia do baile de debutantes também não é enxar o baile, né? Reduzir e qualificar, dar uma qualidade maior para o baile. Essa é a ideia. Básica, sim, né? Seguindo aí a proposta da nova diretoria que é estar inovando, né? Sem perder, lógico, as características tradicionais desses eventos. Até porque o baile de debutantes, eu sempre digo, né? Que o Grêmio Fronteira sempre está de parabéns porque conseguir manter um baile de debutantes no ano de 2023, olha, é um marco, né? Porque você nem Criciúma, que é uma cidade que adora o glamour, adora o trelele, eles não têm mais baile de debutantes há anos, né? Bom, baile de debutantes envolve a feijoada, né? Que é um grande evento também do clube. É, tradicional já do clube, né? Tradicional, bom pra caramba. Bem grande. A nossa feijoada ficou para o final do mês de julho, tá? Eu não me lembro, é 28, se não me engano, é a última final de semana do mês de julho. Tradicional feijoada do Grêmio Fronteira. Porque também estamos pensando em algumas modificações, né? A ideia é trazer... A tração musical já tem alguma coisa pensada? Pensada sim. Batido o martelo, não. É, por isso que eu não vou divulgar, né? Não posso. Mas a ideia é de ter de três a quatro atrações musicais, né? E assim, variadas, né? Normalmente a pessoa liga assim a feijoada com pagode. Com pagode. Ótimo, mas não só pagode. Porque tem pessoas que gostam de pagode, tem pessoas que gostam de sertanejo, tem pessoas que gostam de outro tipo de música. Então a gente vai tentar ser mais eclético, né? E oferecer para todos os associados experimentarem. Porque aí, nesse caso, já é um público também bem variado, né? Porque tu vai trazer os casais, tu vai trazer os jovens e tal. Então tem que pensar nisso aí também. Muito bom, adorei. Então, o seguinte, Golden Night. Queres fazer o convite aí para o pessoal? Pode olhar para essa câmera e convida o pessoal. Vamos lá. Gente, se quiserem aproveitar uma noite agradabilíssima, com uma boa comida e uma música de qualidade, Golden Night é a opção. Dia 26 de maio, a partir das 8h30 da noite, no Grêmio Fronteiras. Esperamos todos vocês. Perfeito. Traje social, ingressos disponíveis lá na Secretaria do Clube, mais informações e aproveitem, né? Isso é muito bom para todos nós. Faz a alegria aí, né? Como disse o Ricardo, nesses tempos aí que a gente vive, é bom arejar a cabeça, ver gente conversar, brindar, festejar, muito bom. Parabéns para vocês e sucesso. Obrigado a vocês aqui da TV Sui, principalmente a você, pela sua oportunidade de nós fazermos essa propaganda, esse evento novo do clube. Tamo junto. Único clube da cidade, o único canal de TV da cidade, a gente tem que trabalhar juntos, né, minha gente? para trazer notícias boas. E notícias boas, você sabe, é aqui neste programa.